Música Fala aí minha tropinha beleza? Bom, recentemente lançou o Drivers Jobs mano É isso mesmo que você escutou então Eu pensei em trazer vários vídeos aqui mano Eu tentei fazer um comboio Mas meu celular não aguenta Então vamos jogar só no mesmo Se quiser assistir esse vídeo Deixa o like e se inscreve nesse canal mano Vamos trocar essa meta de mil inscritos Por dois mil inscritos Mas chega de enrolação Começa logo essa bagaça Caramba Que negócio bonito mano Lembrando todos os gráficos estão topados manos Aqui nos temos vários automóveis pra você comprar Só não vou mostrar eles detalhadamente Na onde que eu tô mano? Caramba Que gráficos bonitos mano Esse Fiat Uno aqui mano Pega 200km por hora Brincando Duvida então? Dá uma olhada Vamos pegar esse passageiro aqui na frente Tava pensando que o propósito do jogo era só ficar andando pelo mapa Se pensou isso pensou errado Vai trazer o que eu vou estar aqui next No Eu sou desse Bicho veio tem pressão Caramba, que 16, 20 top mano, tão mais realista que o do WTBS VAMOS PEGAR UMA CARGA AQUI NEM MANO Você não entende cara? Movido por forças alieninas Tão por cá, passando divisa de Los Angeles Daqui a pouco Beverly Hills E México vai ser o final do compromisso Na boca É rapaziada, chegou o fim de mais um vídeo aqui no canal Então já deixa o like e se inscreve para não perder o próximo vídeo Então é isso, até o próximo Tchau 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 Tchau